Não, só um copo, pra ela só. Eu vou beber água. Não, acredito não. Eu vou beber um baranazinho. Eu vou tomar coca, não vou ficar de coca não, viu? Eu vou tomar coca. Só pra ela mesmo. Tá bem gelada, viu? Oxe, tenho. Eu tomar um whiteboard aqui. Não, não, não. Vai comprar a coca. É o quê? Agora a gente tem que comer um pão de alho. O queijo palho. Quer o queijo palho também? Minha filha, eu não quero nada não, minha filha. Aí a conta. A conta não vai dar nem quem faz. Você passa muito energia em quem? Você passa muito energia em quem? E quem? E quem? Não, não, não. Deixa baixa. Deixa baixa. Pode ir passando, né? Passando go. Gostoso.